Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês comigo para uma festinha de confraternização da minha equipe de hiking e eu vou estar levando um presentinho para aquela brincadeira de elefante branco, acho que vocês conhecem e depois disso eu vou estar indo para a casa da Nilza. A gente vai estar andando nas lojinhas procurando alguns presentes e eu quero levar vocês comigo. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Eu acho que encontrei um preserve da Nilce, hein? Música 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 Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Opa! Tem que ter certeza da minha vida. Tá bem, eu não espero pra aqui. Mano, eu não sou de você. Ai, eu não sou de você. O que é isso? Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos!